Oi, Derminha! Tudo bem com vocês? Olha só quem está aqui hoje com a gente! Quem é? Quem é? A Catarina! Oi, gente! Eu vim fazer uma recidinha porque eu estava morrendo de saudade de vocês! Estava morrendo de saudade da Derminha no primeiro ano, gente! Eu tive umas férias, sabe? Mas agora eu já estou de volta! Ai, que bom! Fiquei sabendo! Tão bem, Catarina, que eles também estavam com saudade de vocês! Oi, que bom, Derminha! Beijo! E aí, Catarina, parece que você tem alguma coisa aqui pra mim, será? Tia Cris, eu trouxe uma surpresa pra você! Uma surpresa! Minha tia Cris, é um nome muito especial! Ai, mas você segura um pouquinho pra mim pra eu fazer o calendário? Você me ajuda a fazer o calendário? Tô, Tia Cris! Então... Vamos lá, Derminha! Se ontem foi quarta, dia da nossa live maravilhosa, vocês gostaram? Hoje é... Que dia que é hoje, Catarina? Vamos lá! Hoje é... Quinta-feira! Hoje é quinta-feira! Dia de alegria! E se ontem foi dia quatro, hoje é dia... Cinco! Isso mesmo, Catarina! Cinco do mês de novembro, onze de dois mil e vinte! Ai, agora eu posso pegar aqui, Catarina? Ó, Tia, olha aquela surpresa! Tia, olha esse nome muito especial! Ai, deixa eu ver aqui, que eu não sei o nominho aqui, ó... Do primeiro ano B de Majiguaçu! Ai, é um nome composto! Começa com a letra P! Quem será, hein, pessoal? Deixa eu ver quantas letrinhas... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Treze, treze, juntando os dois nomes, tem treze letras! Quem será, quem será? Me ajuda aqui, Catarina, olha o que é, ó... Ai, é muito especial! Muito especial, não é, Catarina? Vamos lá, então, hein? Um, dois, três... É o Pedro Henrique! Muitos B! Beijos, saudades! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E vamos para mais uma atividade! Isso mesmo, a pochila, página 109! Festejos retratados na geometria! Hum, olha só! Festejos retratados na geometria, na página aqui na nossa pochila! Geometria! Quando falo esta palavra, o que vocês lembram aí? Ah, eu tenho certeza que vocês estão lembrando sim! Figuras geométricas, tia! Isso mesmo! Olha só! Então, olha, festejos retratados também na geometria! Olha lá, hein? Vamos acompanhar a leitura agora juntinhos com a tia Cris! Vamos lá! Veja as pinturas retratadas por diferentes artistas para representar festas populares! Olha lá! Pintura 1! Olha só! Pintura 1 é do Alfredo Volpi, Casa com Bandeirinhas! E agora, vamos ver a figura 2! A figura 2 é do Tito Lobo, Bumba, Meu Boi! Vocês conhecem aí essas duas imagens? Essas duas pinturas retratadas aí pelos dois artistas? Hum, e o que será que elas têm em comum? Todas elas têm figuras geométricas, não é verdade? E agora eu vou desafiar vocês aí, hein? Deem uma olhada ao redor e vejam se vocês conseguem encontrar aí no ambiente que vocês estão agora figuras geométricas! Será que vocês vão conseguir encontrar aí? Olha só! Uma das faces dos objetos, pode ser, tá? Então, vamos procurar aí, hein? E aí? Hum, encontraram? E na borracha de vocês? Vocês encontraram alguma figura geométrica nela? Alguma das faces da borracha? Tem alguma figura geométrica? E na porta? E na geladeira? Quem tiver na cozinha? Tem também? Olha que legal, né, gente? Olha, o nosso mundo é cercado pela geometria, na verdade, pelas figuras geométricas aí, não é? Então, olha só! Vamos lá agora trocar ideias. Um, que tipo de festa está sendo retratada em cada pintura? A pintura um é a festa junina, não é? Porque qual é a festa que nós enfeitamos com bandeirinhas? A festa junina. E essa daqui, ó, é a festa Bumba Meu Boi, que tem o boi garantido, o boi caprichoso, quem aí de vocês já conhece ou já ouviu falar dessa festa linda? Tá, agora vamos para o trocar ideias número dois. Identifique nas pinturas os elementos com formas geométricas. Depois, converse sobre isso com os colegas e o professor. Não tem como nós conversarmos, infelizmente, né? Mas vocês podem aí conversar com a mamãe, né? Que está ao lado, ou se for o irmão, quem estiver ao ladinho de vocês aí. Então, olha lá. Pintura um, o que vocês estão vendo aqui? Quais foram, quais são as formas geométricas que vocês estão encontrando, que vocês já encontraram aqui? Hum? É, tenho certeza que vocês estão falando bastante aí. Retângulo, tia Cris, tem bastante retângulo. Isso mesmo, os retângulos, né? Tem alguns quadrados também. E na figura dois? Olha que figura linda, não é? Isso, olha lá. Tem círculos, tem triângulo, também encontrei trapézio, né? Retângulos, que a tia já falou também, né? Olha quantas figuras tem nesta pintura. E aí, vocês estão gostando? Então, vamos para a atividade!